A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Aplausos O dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia. 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 O dia, o dia. O dia, 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 o dia. O dia, o dia. O dia, 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 o dia. O dia, o dia, 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 o dia. O dia, 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 o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia. O dia, 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 o dia. a o o o o o o Boa! 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 Estás aqui há muito tempo? Não! Não! É hora que a gente tem o que a gente tem agora! Não! É hora que a gente tem o que a gente tem! A gente tem o sócio! Agora, agora, sai, Sarolo! Ah, o Santa estava sentada por ela! Vai, pessoal! Ganha, ganha! Está bom, Riz! Não! Está lá ali, abriu a nossa posição! Deu a nossa troca ruga! Vai, pois... Pega, pega, pega! Vem lá, vai, vai! Boa! Boa! Isto é bater até virou! Boa! 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 Vamos lá, vamos lá! 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 Pode-te dar parte na baliza! Pode-te fazer o golo! É bom! Vamos lá! Vamos lá! Ah pá, começa! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! André! André! Vocês estão jovem que passam mesmo! Vocês estão a fazer! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Salve, souvenirs! Salve, salve... A meta bola, a meta bola. 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 A meta bola, a meta, a meta, a meta. A meta, a meta, a meta, a meta, a meta. A meta, a meta, a meta, a meta. A meta, a meta, a meta, a meta. A meta, 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 a meta. É isso aí, cara! Por a casa! Por a casa! Bora! 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 Graças! Estafa! Muito bem, muito bem! Muito bem! Obrigada! Bora! Bora! Boa! 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 Bora Paul! Bora Paul! Aplausos 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 Isso Aplausos Chamo de lixo, chamo de lixo, que é um pedido Pode entrar som Aplausos 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 Bora! Boa! Bora! Boa! Bora, bora! Abra para mim! Boa! Vai! Bora! Boa de versos! Boa! Boa! Boa, boa! Boaka! 겠�anã! Lula, exclamal! Lula, clamal! Clamal! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Epa! Entra! Bora! 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 Isso! Isso! É a presa dele! É a presa dele! Epa! Não funciona! Parabéns! Parabéns! Abre! 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 Aplausos 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 É verdade, é verdade. 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 Aplausos 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 Fala! 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 Vamos, 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 vamos. Vá! 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 Obrigado. 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 Agora que está. Agora quieta à morte. Paulinho, mais segura aí, Paulinho. Agora, Guga. Ele vai sempre ao pior sítio. Não é possível um jogador muito ali. O Gui, olha aí Gui. Calma, calma. Olha os 47, olha os 47. Que você é do Diniz. Diniz, olha as costas. Diniz, tem isso aqui, hein? Posta. Posta, vem em cima do Robin. Ele, não vai em cima do Robin. Tem com ele de pé, né? Liga o 3. Ele, não vem. Liga o 3. Ele, não vai na hora. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Não te escurra, não te escurra. Os caras vão mentir, não te escurra. Magnácio, bora, bora. Bora, bora aqui. Nossa, é nossa, é nossa. Não guarda o nome aí. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos, vamos! Não gan Hello! Viva! 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 Beleza Com dois para um falo Calma Calma Vamos a ganhar Tome Aqui Os dois vão Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, para frente. Troca, vai! Troca, vai! Troca para frente, troca para frente! Boa, boa, boa! Barca lá, barca lá! Juta! Juta! Juta, juta! Kostad, se moa graça! Peixe de encerrarme, peixe, peixe, o que é o que ele disse? Próxima, dané, dané, aí! Ei! 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 Toma! 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 Lira! Porra, Gustavo! Para! Para! Oh Gustavo! Gustavo! Olha aí! Olha aí o salsinho! Oh Gustavo! É em cima dele! É em cima dele! Gustavo, estás a deixar antecipado! Claro! Não pode! Fique na sobra! Vamos! Não! Passa a bola! Vou andar no quarto das garra! Poxa, puxa, 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 já ganhamos! Ajuda o polim? Posta lá! Posta lá! Onde está? Não está por cada dia de trás! Não está por cada dia da minha casa! Olha aí! Jabel, controla bem a área sua. Vai lá, vem aqui o banco, vai aqui que está. Vá aqui que está. Jabel, fala com a equipa. Área sua. Passou. Corredente. Quente, quente. Gato, gato! Próximo! Calma, calma! Calma, calma! Vá! 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 Fica com ela, com ela! Agora, com ela! Vá! Vá! Ó, Gustavo, dá espaço! Vá! 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 Por aqui! Por aqui, pá! Vamos perto! Isso! Isso! Pega aí, meu! Pega aí, meu! Chama o Paulinho! Costas, costas! Costas, costas! Estão bem, pai! O que estou fazendo? Não! Claro! Por que eles agora já não estão fazendo? Não! Bora, Gustavo! Bora, Gustavo! Ae, 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 ae! Ae, 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 ae! Ae, 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 ae! Ae, 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 ae! O chão! Ô, Gustavo! Olha aí, olha aí, o Titoinho sozinho! Ô, Gustavo! Ae, 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 ae! Já tá, já tá, Paulinho! Ae, ae, ae! Ae, 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 ae! Ae, 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 ae! Bora, 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 bora! Bora, bora, bora! Bora, 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 bora! Cê é que? Bora! Ô, miúdo! Ô, ô, cara! Bora, bora... Ae, bora, bora... Bori, bora! Vite e no! Da vite e no! A ver que é... Vai aí, vai aí, vai aí... Agoraотри... Vai lá, difficulty decryp! Great! Bora! Dettações baby... Árbora, áhrbora... Vamos! 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 Já foi? É isso! É isso! Vamos! 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 Ô Gustavo! Tá sobra aí! É coisa! Vamos! Não! Não! Já! Já! Vamo! Vamo! Ó Gustavo! Chama-o, Gustavo! Vamo! Vamo! Chama-o para ali! Chama o Paulinho! Dá um empolho! Pô, tá acabado! Tá acabado! Pai ao contrário! Bola, pá! Bahía! Eh bufuda, está xosín, che muito bem! Abalto que. Boa joão! 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 O que é o papo de hoje? Obrigado. Tira! Exatamente! Você é quem? Vamos a ganhar! Bora! Vamos a ganhar! Vamos a ganhar! Vamos a ganhar! Vamos a ganhar! Porto, porto, porto! Olha a grau! Olha a grau! Olha as costas bem! Vamos a ganhar! Vamos a ganhar! Vem! 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 Tão ganhou! Vem! 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 Aplausos Araba Andare seu ??? Para o Paulo Araba o Paulo Segura cá atrás, Paulo. Ô, Gustavo, olha o 31! Olha o 31! Vai, Pedro! Boa! Isso é quê, caralho? Vamos, leva! Palinha! Tá sozinho! Leva a palinha! Leva a palinha! É pra cima da bola, senhor! É pra cima da bola! É pra cima da bola! É pra cima da bola! Tira, Gustavo, tira! Boa! Boa! Boa hora! Vai, o 31! Vai, o 31! Vai, o 31! Vai, o 31! Tira! Isso! Vai, o 31! Vai, o 31! Olha! Vai, o 31! Canóra! É pra cima! Clica agora, antes da caixão! Há a penha! É pra cima! Canóra! É pra cima! Borda V, Borda V, Borda Vem! Pode ir! Obrigado. 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 Obrigado.